Salve, salve, rapaziada. Emerson Luiz com mais um vídeo para vocês. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube. A galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal. Também a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar a partir de serviços, consultoria e suporte para a sua rede, para o seu provedor, para a sua empresa. Você que está precisando de uma consultoria, uma configuração no seu roteador microchic, você que está trocando o seu roteador padrão da sua empresa por um roteador microchic que precisa de alguém. E faça essa configuração para você por acesso remoto, para facilitar o tempo e uma configuração profissional. Você pode me adicionar no WhatsApp e falar diretamente comigo, beleza? Bom, galera, nesse videozinho aqui, eu também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui do canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e sempre que posso, crio mais conteúdos para vocês aqui no YouTube. Valeu, galera? Bom, pessoal, nesse videozinho aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para criar um discador VPN no seu computador com Windows, tá? Então vamos supor, você está com a VPN habilitada lá no seu servidor, no seu microchic, e você está utilizando a VPN e o PPPTP, né? Está lá, você tem o login centro do certinho, né? Aqui eu não tenho nenhum configurado aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês como você serve para configurar o discador dentro do seu computador Windows para se conectar a VPN, beleza? Bom, eu vou vir aqui, botão direito na minha interface de redes aqui, ó, abri configuração, tá? Eu vou escolher aqui, ó, VPN, e vou clicar aqui, ó, adicionar uma conexão VPN. E aqui eu vou colocar aqui, ó, interno Windows, nome da conexão VPN, você coloca o nome que você quiser, endereço, ó, nome ou endereço do servidor. Geralmente, se você não tem um endereço IP fixo, um endereço IP público, para você se conectar a IP público direto, mas esse IP tem que ser o endereço de um link dedicado ou um IP público, Você, geralmente, vai ter o ddns do próprio microtec, tá? É o ddnscloud, você pega aquele nome e coloca aqui. E aqui eu vou simular um endereço IP, tá? Coloca aqui, ó, 200, 200, 200, 200, tá? Estou simulando, tá? Só para vocês terem uma base, beleza? Qual que é o endereço IP que você vai colocar aqui no seu computador que vai se conectar a VPN lá naquele microtec? Esse endereço IP, pessoal, é o endereço IP que está lá naquele microtec que está servindo de servidor VPN para você, tá? Então, você não vai colocar qualquer endereço IP aqui. Você vai colocar o endereço IP do seu servidor microtec que está fazendo o servidor de VPN para você também, tá? Aqui, pessoal, tem o tipo de VPN, né? Nesse vídeo, eu vou escolher aqui o protocolo PPPTP, tá? Que é o mais padrão utilizado, né? Tem o L2TP aqui, ó. E tem o L2TP com a chave compartilhada aqui. Mas nesse vídeo, eu vou escolher o PPPTP, tá? Endereço IP do seu microtec lá onde está trabalhando como servidor VPN, tá? Aqui, protocolo PPPTP, beleza? Aqui, eu vou escolher o nome do usuário padrão, né? Olha só. Vou vir aqui, vou deixar aqui, ó. Tipo de informação de entrada, nome de usuário e senha. E aqui, o nome de usuário, por exemplo, VPN2000. 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 Espera, vamos ver. VPN2000. Vou clicar em salvar. Aí ele me crie esse discador. Aí, se eu clicar aqui e clicar em conectar, ele vai tentar conectar lá no servidor, que seria o meu microtec, que está habilitado para receber uma conexão de VPN fora da rede. VPN é para você conectar quando você não estiver dentro da sua rede interna, pessoal, tá? Ah, fui viajar, ganhei meu notebook, mas eu preciso acessar lá a rede, né? Enfim, sendo a rede do seu microtec, a rede da sua empresa, enfim, não importa. Aqui deu essa mensagem de erro, por quê? Por que eu coloquei um MP qualquer, não existe usuário e senha, não existe nada. É só de exemplo de teste para vocês verem mesmo como que se cria um discador dentro do seu Windows, tá? Sendo um PC, um notebook, qualquer coisa, tá? Enfim. Ah, tá aqui, criado, toda vez que você quiser conectar a VPN, né? Você vai, por exemplo, vou fechar aqui, ah, quero conectar a VPN. Você vai vir aqui, e ela aparece aqui para você já também. Você pode clicar em conectar. Beleza? É bem tranquilo, bem simples você criar esse discador, tá? O que está acontecendo, que eu vi e reparei, é que algumas empresas, algumas pessoas que estão trabalhando com internet e alguns links dedicados, está tendo algum tipo de bloqueio, né, em algumas configurações de VPN, tá? Já fiz teste em algumas, peguei isso mais com link dedicado. Quando é link da Vivo, da NET, links que estão liberados direto, eu não vi problema ainda não, mas links dedicados eu já peguei alguns problemas sobre a comunicação e conexão, tá? E aí, pessoal, o que você faz nesse caso? Ah, fiz aqui, estou com a VPN pronta aqui, fiz o discador, criei o login e senha, só que não conecta. Dá uma ligada. Primeiro, você precisa fazer uma análise na sua configuração para ver se está correto. Se estiver correto, não está, assim, está tudo certinho, tudo belezinha, viu, não está conectando, é ligar no seu provedor, né, e falar que não está conseguindo fazer comunicação através de VPN pelo IP que eles estão te fornecendo, tá? Tem que ligar para os caras, porque alguma coisa, pode ser alguma coisa deles lá, né? Igual, já peguei o routerboard, que eu mexi, que a configuração não tinha nenhum tipo de bloqueio e não funcionava nem o L2TP e nem o PVPTP. O L2TP, eu consegui achar o que era, em alguns casos, que era, não era, que é, quando você está com o Windows 10 ou 11, ele tem uma atualização lá de segurança que ele não deixa o Windows fazer essa conexão de VPN. Então, você precisa remover essa atualização. Quem tiver interesse, busque isso aí no Google aí, tá? Outra coisa, né, é isso, é, endereço IP público, direto de um link dedicado, alguns eu já peguei com casos que estão com dificuldade de fazer conexão. Então, agora, a conexão da Vivo, direto, Vivo, Oi, essas empresas da TIM, por exemplo, também, que dá para você trabalhar em modo bridge, direto na sua RB, NET, né, as NETs, as internets da NETs mais antiga. Dá claro, agora, outra coisa que eu não achei interessante, é que os caras te mandam o modem tão tosco que você não consegue nem colocar em modo bridge, né? Então, é um outro caso, e um outro caso problemático também, para quem precisa trabalhar com VPN, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vivo, todos que eu faço, funciona 100% na hora, pessoal. E a configuração do Migratik é a mesma, para um quanto para outro, tá? O que está fazendo algum tipo de erro e bloqueio, é alguns links dedicados. Então, precisa entrar em contato com algumas empresas de link dedicado e falar que não está conseguindo conectar através da VPN pelo endereço IP que eles estão te fornecendo. Tem que fazer isso, beleza? Para ver se os caras resolvem, entendeu? E é isso, pessoal. Você pode vir aqui e conectar aqui, né? Ou se você quiser, vou conectar aqui, ó. Vou vir aqui. Ah, preciso mudar o endereço IP da VPN. Você vai clicar aqui em cima, opções avançadas, editar. Você pode editar o nome se você quiser. Colocar aqui, eu coloquei o endereço IP, pode colocar o DNS que é gerado dentro do seu Migratik, né? Ou qualquer outro DNS, se você já tiver um outro DNS rodando na rede. Vou trabalhar com o protocolo L2TP e PSEC aqui, normal, padrão. Então, nome de usuário e senha para autenticar, né? Nome de usuário e senha e salvar e mandar conectar, tá? Então, tem essas opções aqui que você pode alterar. Ah, vou trabalhar com L2TP e PSEC e chave compartilhada. Aí você vai colocar aquela chave compartilhada que foi configurada lá dentro do seu Migratik, né? Você vai ter essa chave compartilhada e ainda vai precisar de login e senha aqui também, tá, pessoal? Aqui é uma proteção um pouquinho a mais. Só que, assim, falar a verdade, eu nunca vi pessoas que usam VPN desde o L2TP aqui, ó, ter dor de cabeça com algum tipo de invasão, essas coisas, tá? E olha que eu mexo com isso aí praticamente todo dia, tá, pessoal? Enfim, esse daqui é o padrão que vocês podem fazer, tá? Para você conectar, tentar se conectar dependendo da sua rede aí, legal? Então, é simples, fácil e objetivo, né? Não, meu, sem estresse, né? Aqui, quero pegar aqui e remover. Vou remover, remover, a configuração foi retirada do meu computador, beleza? Simples assim, pessoal, ok? Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like e até os próximos vídeos. Valeu, fui!